Aplausos 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 Obrigado. 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 Não. Ele já não ganhou 300 anos. Teste, deixa ele aqui. Não, não é? 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 5,4,5. Certo. A que? Que coroce, e como é isso? 1o, 2o, 1o e 1o. 1o, 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 e 2o. 1o, 2o, 1o e 3o. O que isso não é? ... Então... Como ele não apareceu? A identidade... Não, ele vai hoje à frente? Não! Ele vai hoje à frente, ele vai e feijando. Ele vai primeiro aqui, e ele serve. Ele vai lá! Aqui aqui a primeira! Aqui a primeira! Então, vamos lá. se venha em um lugar, quem decide, quem decide, quem vai para o segundo lugar, a segunda-feira, a segunda-feira e a segunda-feira e a segunda-feira No número 2, o segundo lugar nas duas, que eu acho que você vai entender A aqui é Gamizó ou Gamizó? Camisão Você tem 3 atras? Camisão Puxa para o Jóra Aqui você vai Aqui você vai Aqui você vai Olha Você vai Não, não é verdade. Não é verdade. Podem se desistir. Por que, você joga no 3 e o outro vai. Onde você vai? O que você vai jogar? Não, você vai jogar. A 3 e o outro vai. A 3 e o outro vai. O que você vai jogar? 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 Despeишь? 3 e o outro. 3 e o outro vai. A 3 e o outro vai jogar. 2 e o outro vai jogar... 2 e os três... Ah realize não, em 9 e 6 wiem... Ai Stunden... 9 e 7 e… 9 e 6 e 9 e 7. 9 e 6 e 9 e 7. Dinheiro ganhou. Você ganhou 2-1. mulheres ileu e aí no é 5 está ele ele ou ele Não, 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 não. Eu vou esperar. Vou esperar. Eu já não vou ver. Eu já não vou ver. Você vai ver. Você vai ver. E em Rússia, e em Rússia. 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 Eu quero ver 100% de rígidos. Só que se essa parte não está a menor parte. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. 1696. 1696. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Seu 2 nozes, você não vai ver. Eu não sei. Você viu, como você está? Você está aqui. Tchau. T客ic. T 900. Isso. Como você explode? Essa é a 2 nozes. Essa é a 2 nozes eu não vou agora. A você está ali. 5 segundos. Tem que pegar? 9 segundos. Vou pegar. Vou pegar. Não, não está. Está na mesa, está na mesa, não está. Eu posso ver. Não, não é só um pouco. Não é só um pouco. Não, não é só um pouco. É só um pouco. Ah, é só um pouco. E aí? Olha, olha que vídeo. O que é? O que nós filmamos, é o que é o que é. A curta. Ah, oi, não sei. Não, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Eu vou colocar em contínio. Eu vou colocar em contínio. Não sei. Então, eu vou colocar em contínio. Não sei. Porque se você é um contínio, não sei. Sim, sim. Você é um contínio? A curta. Ok. Vamos lá, vamos lá. 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 Você pode ir para você? Você pode ir para você? Ai, não é? Não, não é que eu tenho. Não, eu não quero. Como ela tem, você pode ir para você. Você pode ir para qualquer coisa. Você pode ir para qualquer coisa. Não, não tem 4... O que é que é que é a diferença? O que é que é? O que é que é o 1 ou 2, o que é o 1 ou 2. A 1 ou 2 ou 1, não é o 1. É isso aí. Não, 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 não. Olha aqui, temos aqui, temos aqui. Teve aqui, temos aqui na 5ª no parâmetro. Sim. 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 Não, não. Sim. Obrigado. 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 Contra. Какой внешний, который собирает... Курты-контра. С Куртыр-контра ... А как там, кто тут получается ... Левченко сыграл ... Левченкоwiązенко ... Да, вчера матч интересный будет Летовченко, Нахмалаазе. 4 часовой вд освещении? Получил 3 часа в nove beers ... Да, достаточно, так что, как impress ... O que é que você faz? There was a game. Agora ele deu 5-4 palaces. Simplesmente. Ele joga muito bom. Então... Então ele está bem no meio. Lo que o projeto de casar éforado. Ele está bem aqui. Então você tem? . . . . . Não, 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 não. A gente tem que pegar 3 minutos... Tem o Réis. Réis? Réis, é bom. Não, sim, sim. Mas o que está acontecendo? Eu tenho que ir com a mão, mas eu vou pegar Rúthi. E ainda não vai ganhar Rúthi? E ainda não vai ganhar Rúthi? Não, não vai ganhar Rúthi. Precisamos dizer que ele não ganhar Rúthi, mas não vai ganhar Rúthi. esse lito que já antes por aí eleva dê se está comendo agora não é vamo com 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 Então, vamos lá. Obrigado. 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 O que é o que acontece? E aí O que é que você faz? Um abraço. 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 Então, vamos lá. Por favor, por favor, por favor, por favor. E aí Ciclinhos, e a final Ciclinhos, e a torta 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 . . . Não, 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 não. Obrigado. 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 Olha aqui, olha aqui. Mas quando você fica aqui com o negócio ele tem. Mas o que foi mudado? Mas tudo por diante. Mas não me sei. Não sei. Obrigado. Pipi. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.